Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre criação de jogos com a Unity 3D. Eu estou falando sobre como colocar iluminação dentro da nossa cena, dentro do nosso game. E eu já falei sobre duas luzes que a gente pode colocar, que é a direcional light, essa daqui, e a ponte light. Hoje eu vou falar da spotlight, que é essa daqui. A spotlight é como se fosse um holofote, você pode ver que ele pega de cima para baixo. É igualzinho aquelas luzes, por exemplo, de teatro, que tem uma pessoa no palco e tem um holofote só para ela, uma luz só para ela. Então, a spotlight é mais ou menos assim. Deixa eu pegar ela aqui, vou jogar ela para cima de um de nossos quadradinhos. Se você reparar, tem dois quadradinhos, um aqui e outro aqui embaixo. Então, eu vou pegar meu holofote, eu vou colocar ele na posição certa aqui, vou colocar 0.1. Olha, ele já apareceu aqui, está vendo? Você tem que sempre prestar atenção nisso aqui também, a posição que vai estar no eixo Z. Então, aqui está 9.1. Se eu aumentar, deixa eu chegar para baixo, vou chegar aqui para baixo, bota ela bem em cima do meu quadradinho ali. Eu vou baixar aqui, está vendo? E vou aumentar a intensidade para vocês verem. Olha lá, eu posso aumentar a intensidade e eu também posso, deixa eu ver se aqui eu consigo aumentar, o ângulo, é o ângulo, é embaixo aqui, o spot angle. Você pode ver que eu aumentei, está vendo? Olha o ângulo que vai pegando. Se você vir aqui e colocar no modo 3D, você vê que o quadradinho verde, que é esse daqui, dá dois cliques, você vê que ele está iluminado. Se eu pegar a lâmpada e jogar ela para fora aqui dele, olha lá, está vendo? A iluminação sai, olha. Eu posso também fazer aparecer aqui a iluminação. Então, aqui, olha, você pode perceber que a luz, ela pega por cima do nosso, da nossa caixinha. Você está vendo aqui? Eu posso fazer com que a frente aqui dele seja iluminada, porque aqui a gente está tendo uma iluminação só na parte 3D. Se você for ver no jogo 2D, que é esse daqui, esse modo 2D, parece que não está sendo iluminada a nossa caixa. Mas por cima dela está. Se eu quiser iluminar aqui a frente, é só rotacionar. Eu venho aqui na rotação, deixa eu ver aqui, deixa eu venho aqui no 2D, eu tenho que rotacionar essa parte vermelha. Então, deixa eu ver, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu modificar aqui um pouquinho da posição. Eu vou jogá-la um pouquinho, um pouquinho para a lateral aqui. Eu vou botar aqui no 3D, eu vou rotacionar a linha vermelha, né? Então, a linha vermelha, ela foi... Eu jogo um pouquinho assim, inclinando para cima, né? E agora, o que eu faço? Eu pego aqui... Ah lá, e dou uma jogadinha para a frente, ó. Está vendo que iluminou agora? Eu posso aumentar um pouquinho, ah lá, subir, né? Mas, ó, está pegando, ó. Ah lá, está vendo? Consegui iluminar a frente. Então, dessa forma, eu posso também usar aqui o nosso holofote. Então, gente, esse holofote aqui, essa lâmpada, spotlight, ela tem essa função de holofote. É um holofote, né? E aqui você rotaciona, você deixa a posição que você achar melhor e tal, né? A forma que você achar melhor. Tá bom? Não tem muito segredo, as lâmpadas praticamente têm aí quase as mesmas configurações. A gente vai conseguir mexer mais quando a gente vai manipulando através dos scripts, através da programação. Tá bom? Então, sobre a spotlight, é isso que eu queria mostrar para vocês. E até a próxima aula.